você se lascou mano, você se lascou cara cinza, não tem cinza nenhuma não tem cinza né, pronto tá bom o problema, Saru Saru mano, esse moleque que moleque sensacional, só mais seu pai tá assistindo você acha? espero que não mas e se ele por acaso estiver assistindo? manda um salve pra ele ele vai dirigir vai ter a vitória aí sem carta aí que dirige é manual, ah é, você tá com o carro manual hoje né, eu aprendi no Subaru automático por que que você tá disfarçado? você tá andando disfarçado agora de vez em quando? é? mano, é muito fã em cima de mim, ah entendi, é uma loucura é uma loucura pra você andar mano, você é loucão né uma vez, Vitória, não sei se ele ainda tem essa mania ele tava com a Mercedes, nós fomos dar um rolê com a sua Mercedes de noite, acho que ele foi na rua Augusta ele parou na frente de uma balada e começou a cantar pneu com o carro é, ele faz isso mano, só na frente de mão cara, na frente de mão não, teve um dia que a gente passou arregaçando a Mercedes burnout mano, mandando um burnout e todo mundo olhando pra nós e eu, mano, mostrem a reação que eu tava no garupa é, é, é uma vergonha aí todo mundo olhando pra mim assim aí eu, vai tá dela cara e ele não parava tipo, foi um borrachão muito longo, mano cobrido de fumaça aí eu, aí eu, mano tipo, rindo assim ó aí você saiu cantando pneu, já virou a esquina milhão aí eu, mano, você é loucão porque que você fez isso? aí você, ué, porque é da hora é assim ai caralho uma vez a gente tava passando uma assim, passando uma cidade né aí tinha duas senhorinhas na calçada aham daí do nada ele resolveu, tipo, abrir a capota assim olhando assim elas, ou é bandido pra tá com esse carro ou é famoso elas falaram alto é, ou político também elas falaram uns negócios assim, meu Deus mas esses dias a gente tava indo num barzinho que a gente comprou muito soju o que é soju? soju é uma bebida coreana, destilada de arroz o que você vai tomar comigo? é, vou te levar lá no caralho vou experimentar, nunca tomei é tipo, é tipo esse negócio de hoje gravamos o vídeo lá, mano num rolê tipo diferente vamos, vamos sai daqui hoje? agora, sai daqui e pra lá, mano cara, é da hora pra caralho, mano aonde que é? no bom retiro, mano é um bom retiro, mano é um lugar exclusivo pode fumar dentro é um lugar mó mó underground é foda, cara é uma sala que você tem a melhor bebida da sua vida, mano não, você vai adorar enfim aí a gente tava indo comprar vamos terminar essa live e aí vocês tentam me convencer é bom vamos convencer aí a gente tava indo comprar um negócio aí ele sempre quando pega uma curva quer puxar a frente de mão fazer o barulho, né aí a gente tava passando perto da Cracolândia e ele pilota bem, mano sim, sim aí a gente tava passando no meio de um monte de nóis assim e ele fez isso na curva, né assim, como eu falo no Cracolândia mesmo os nóis raiz é, raiz aham aí ele fez isso, meu todo mundo olhou com uma cara de puto assim pra ele tipo, que esse cara aí aí eu fiquei mó tipo geralmente as pessoas se assustam mas lá não eles ficaram tipo os caras pararam lá pra elas virem neles assim assim ó mas várias pessoas se assustam com ele fazendo isso mas não fizeram nada não, não não, eu nem vou ter só se você já sai achando sei lá tipo, ah esse cara aí tira fuga em comando também que? tira fuga em comando também verdade tira fuga em comando tira fuga em comando tira fuga em comando e... como assim? tira fuga em comando ai que fuga raiz mano tira fuga em comando e... tira fuga em comando e... não, menos mal então suave achei que tinha sido alguma loucura de meu Deus por guias aí de São Paulo não você sabe muito na guia? subo mentira claro por que? pra passar no radar assim perto da esquina de casa que... ah, você passa por fora do radar? em cima da calçada? mano, ele é muito raiz mano tipo, faz tipo motoqueiro você passa por trás do radar é do carro não, tem o radar na esquina de casa tipo, que eles pegam na rua e passa na calçada assim uma roda na calçada e uma roda na guia pra não pegar... pra passar na forma vermelha e não pegar a moto e não pega mesmo? não pega entendi genial, mano genial quando eu for lá você me passa essa... ou, pergunta uma pergunta, Donas Donas, uma pergunta se você quebrar um radar é vandalismo, né? é e você com o adesivo no radar? é o que? é nada o radar vai mutar até mais se for adesivo de político vai mutar mais então não é vandalismo não quebrei nada não é nada não é nada não não é nada não é nada